Minha primeira reação foi mandá-la pra casa, mas ela quer ficar aqui. Isso quer dizer que precisa de proteção. Não creio que a polícia local seja mais adequada. Tem algum inimigo? Concorrentes furiosos, empregados despedidos que podem estar com raiva de você? Tenho 16 mil empregados em 47 estados. Não tenho ideia de quantos estão chateados, mas podem investigar todas as fichas se quiser. Com licença. Não estou podendo falar no momento. Não, terá que esperar. Isso é sobre a minha filha. Falou o quê? Desculpe, só vai levar um minuto. Diga ao Murphy que estou bombardeando 90 milhões de dólares na economia local. Portanto, a comissão de planejamento tem que fazer algumas concessões. Kim, seu pai e o chefão se conhecem desde a idade da pedra. Na verdade, seu pai construiu essa pequena cabana pra nós. Sério? Que maravilha. Ainda é obrigatório o uso daquele uniforme azul horroroso na Hamilton? Eles não mudaram em 20 anos. Eu acho que eles nunca conseguiram entrar na moda em 40 anos. E continuam rigorosos com o horário. Scandal. Scandal, estamos em reunião. Não, ele está. A gente está aqui matando o tempo. Eu estava esperando isso aqui há semanas. Olha só que beleza. É o melhor taco que eu já vi na minha vida. Que beleza. O que é que você joga? Tudo. E você? Qualquer coisa no feltro. Qualquer coisa no feltro. Olha, o Dooley tem uma mesa lá embaixo. Um dólar por caçapa? Hum, eu jogava por 50 em Hamilton.